Risco Fale Sanfoneiro E aí, musiquinha mole, mole de cantar É só laia, laia É só laia, laia É só laia, laia E aí, musiquinha mole, mole de cantar É só laia, laia É só laia, laia É só laia, laia Eu já tentei improvisar Tentei mudar, dificultar Não tô contente Mas como eu quero ver você participar Resolvi facilitar, então cante com a gente Neste lado aqui, vai! Ê, musiquinha mole, mole de cantar É só, é só, é lá, é lá Ê, musiquinha mole, mole de cantar É só, é lá, 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 é lá O sanfoneiro vai conseguir tocar, sei lá, é muito difícil O pessoal decorou, vamos dificultar mais um pouco então? Vai ficar um pouco mais difícil agora Mas presta atenção que vocês conseguem Bola! Rapaz, já era difícil subir o tom ainda Tá ficando bom, parceiro Ê, musiquinha mole, mole de cantar É só laia, laia, é só laia, laia, é só laia, laia É musiquinha mole, mole de cantar É só laia, laia, é só laia, laia, é só laia, laia Eu já tentei improvisar, tentei mudar, dificultar, não tô contente Mas como eu quero ver você participar, resolvi facilitar Então cante com a gente Vamos lá! É musiquinha mole, mole de cantar É musiquinha mole, mole de cantar É só laia, laia, é só laia, laia Vamos dificultar mais um pouco, senhor Só mais um pouquinho, não consegue mais cantar Eu já tentei improvisar, tentei mudar, dificultar, não tô contente Mas como eu quero ver você participar, resolvi facilitar Então cante com a gente É musiquinha mole, mole de cantar Vamos cozinhar É só laia, laia, é só laia, laia É só laia, laia, é só laia, laia É só laia, laia, é só laia, laia Aê! 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 Aê!